A cerimônia de casamento nos oferece uma oportunidade ímpar para celebrar o amor. Laura e Marcos, é de livre e espontânea vontade que vocês desejam se unir em matrimônio? Sim. Antes das alianças, eu queria te fazer uma surpresa. O amor, esse anel está aqui. Eu encontrei o verdadeiro. Com esse anel, a sua avó vai estar presente conosco. Laura? Laura é o anel da sua avó? Para a Neuza, o amor eterno. Quando eu era criança, eu sempre dizia para minha avó que quando eu casasse, eu queria ser tão feliz quanto eles. Desculpa, não sei o que está acontecendo, mas não dá para controlar. Então ele não mentiu. E ele quem? Do que você está falando? Desculpa, Marcos. Se eu não posso casar com você, eu vou encontrar o Kaique. Sou eu? Quer dizer que o Kaique... Eu estou aqui, Laura. Achei que eu ia te encontrar. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar na sua lente mel. Teve casamento. E o Marcos? Aconteceu alguma coisa com o meu irmão? Não estou te entendendo. Você não ia se casar? Eu lembrei de tudo, Kaique. Entrou? E é por isso que eu estou aqui. Eu precisava te encontrar. Estava te procurando desde ontem. Você nunca mentiu para mim, Kaique. Diz para mim o que eu já sei. Não vou para colocar. Você me desculpa. Não acreditei em você. Eu sabia que alguma coisa ligava a gente. Algum sentimento. Mas eu... Eu não conseguia saber o que era. A memória faltava. Agora que você falou sobre esse sentimento... Você vai ver se eu ainda sinto a mesma coisa que aquela noite? Lembrar uma coisa. Sentir. No fundo, eu sempre soube que eu era apaixonada por você. Só que eu reprimia porque eu não conseguia acreditar no que você falava. Espirito, por isso... Eu precisava encontrar com você e falar com você. O limbo deixa você escapar nunca mais de mim. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista. Mas com você foi tudo tão... Tão rápido. Como se a gente se conhecesse a vida inteira. É. Esses desenhos que você faz de mim, não sei. Deve ter alguma explicação. Não é impossível. Isso deve ter algum sentido. Por que é pra cabeça pensando nisso agora, hein? A gente tem muitas outras coisas pra fazer. Como é que eu pude esquecer uma coisa tão boa dessa? Eu que diga. Ai, tadinho dele! Ainda bem que você teve paciência. Mas não foi fácil, viu? Você me mandou embora da sua casa, me xingou. Até tapa na cara eu levei. Eu não sei como você aguentou, juro. Nem eu. Não sei. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Repito. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente. Nossa, também deu muito costa. Porque eu tô tendo que abaixar pra ver se... Se eu gravo... Minha ring light. Ai, meu Deus. Daqui pra frente são só os meus comentários. Então, quem quiser estirar histórias sem os comentários, interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assista a próxima parte. Repito, quem não quiser estirar histórias sem os comentários, interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assista a próxima parte, tá bom? Hello, YouTube. Oi, pessoal. Oi, queridos. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho e cor, respeito e explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 7, não, da parte 8, está na parte 9 que eu vou postar amanhã exatamente. Amanhã e não hoje aqui no canal. Então, fiquem atentos. Se puderem, ativem o sininho pra não perderem nada. Vocês já sabem como as coisas funcionam, mas para aqueles que não sabem, eu explico com todo amor que eu sinto aqui, ó. E gratidão por vocês. Os comentários estão nos últimos minutos e as histórias estão nos primeiros minutos. Com isso aí, eu dou uma facilidade, ó, maravilhosa. Ou seja, aqueles que não gostam de assistir os meus comentários, tem a possibilidade de não assistir os meus comentários, como o Suu. Se focando nos primeiros minutos, ou seja, assistam sempre os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando a minha intro aparecer, vocês estão livres pra cancelar o vídeo. Esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte. Ou seja, foquem-se nos primeiros minutos, tá? Então, vamos lá. Tô bastante ciente de que os meus minutos são um bocado curtos. É exatamente por isso que eu tô postando 4 vídeos por dia. Exatamente a maior opção são 4 vídeos por dia. Então, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Porque às vezes eu posto 4 vídeos e vocês não recebem a notificação dos 4 vídeos. E acabam perdendo alguma parte. Então, ativem. E eu faço questão de explicar isso em cada vídeo e sempre porque eu creio no nome de Jesus que tá chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E é isso. Tamo juntos. Antes de eu começar a comentar sobre a história, gostaria de lembrar que eu deixei dois links aqui. O primeiro tá na descrição do vídeo, que é o link do meu Instagram. Então, se vocês quiserem acompanhar, quiserem me ver, quiserem conversar comigo, é só clicar nesse link que será redirecionado ao meu Instagram. E o segundo está fixado no primeiro comentário, que é o link do meu canal pessoal. Oh boy! Então, se vocês também quiserem assistir alguns vídeos lá. Inclusive, ultimamente eu não tô postando, mas não desistimos do canal pessoal. Vocês vão entender tudo. Eu sempre digo isso porque vocês vão entender tudo. O link está aqui no primeiro comentário, como eu disse. Se vocês puderem, eu ficaria muito grata. E é isso. Na parte anterior, queridos, houve uma confusão. Acredito que foi a parte da confusão. Porque foi a parte em que o avô da Laura foi internado. Quando o avô da Laura foi internado, o Kaique avaliou, ou seja, o espírito que entrou no Kaique. E viu que não era nada. Eram só gases. Mas o Marcos veio e ele mentiu que era um infarto, um princípio de infarto, coisa gravíssima. E que se eles não tivessem aparecido ali há tempo, teria morrido. E, pessoal, na verdade, quem estava certo era o Kaique. O Marcos já armou tudo aquilo, todo o esquema. Pra parecer que ele foi o herói. Pra parecer que ele acabou salvando o avô da Laura. Pra todo mundo ficar grato, inclusive. E, principalmente, a Laura ficar grata. Pra ver se a Laura aceitava e voltava com ele. Casava com ele. Sabe? E eu não entendo como é que as pessoas podem fazer tantas armações. Sabe? Se o homem não te ama, se a mulher não te ama, gente. Alguém vai te amar como tu mereces. Não precisa fazer armações. Não precisa fazer tramóias, trapaças. Pra ficar com aquele homem específico. Ou com aquela mulher específico. Não faça isso. Porque quem vai sofrer no futuro é isso. Porque o homem e a mulher não vão te amar como tu mereces. Então, é uma coisa um pouco, assim, complicada. De viver, inclusive. E ele conseguiu o que ele queria. Porque a Laura aceitou casar com ele. A Laura também. Coisas que fazia, pessoal. Como pode aceitar casar com ele por gratidão? É gratidão que leva dois pessoas a se casarem. Inclusive, eu comentei na parte anterior. E eu volto a comentar. Quando a gente faz alguma bondade. A gente faz sem esperar nada em troca. Se tu faz e espera de alguma coisa em troca. Reconhecimento, inclusive. Não é bondade. Avalie o seu conceito de bondade. A gente faz bondade sem esperar reconhecimento. Sem esperar gratidão. Sem esperar nada. Agora, casar com fulano porque eu tô grata. Porque fulano salvou a vida de xixi e y. Houve um jantar noivado. Que deu também uma pequena confusão. Porque o Kaique lá. Ela não aceitava muito bem que a Laura casasse com o irmão. Mas tudo bem. Ela se convenceu. A vida que segue. E chegou o dia do casamento. Que foi essa parte tão específica. Quando ela entra no altar. Já começa a ter memórias. Memórias do Kaique. Memórias daquela noite. Que ela supostamente esqueceu. Até então tinha esquecido. Memórias. Memórias. Principalmente quando o Marcos tira aquele anel. Que foi o anel daquela noite. Vocês se recordam? O anel da falecida avó da Laura. Todas as memórias voltaram. A Laura descobriu que o Kaique realmente estava falando a verdade. Esse tempo todo. Que eles passaram a noite juntos. E ela acabou abandonando o Marcos no altar. Ou seja. Ela não casou com o Marcos. Ela foi embora. Porque ela queria ir atrás do Kaique. É um pouco constrangedora toda essa situação. Principalmente para os futuros sogros dela. Porque estão vendo ela deixando um filho. Para ficar com outro filho. É uma situação difícil de lidar. Sabe? Então. É um tipo de coisa que a gente aceita assim facilmente. Fica tipo. Ah não. É normal. Porque não é normal. É constrangedor. A Laura foi atrás do Kaique. E encontrou o Kaique. Só que o Kaique estava um pouco assim abatido. Mas depois que ela explicou tudo o que aconteceu. Que ela se lembrou. Que ela não se casou. Eles ficaram em paz. E parecia que eles estavam vivendo uma lua de mel. Mas a pergunta que a gente faz. E sempre. É. O casal está em lua de mel. No meio da novela. Vai dar boa coisa? Vai. Não vai dar boa coisa. Porque um casal só fica bem no final da história. Quando a gente vê o casal bem. Casando. Tendo fim e tudo mais. É porque pessoal. A novela acabou. The end. Fim. Mas. Quando essas felicidades. Esses love loves. Ficam aqui no meio. E que. Alguma coisa vai acontecer. Para estragar a relação. Vocês podem apostar. Inclusive. Eu vou escolher o vídeo. Para estragar a parte 9. Que eu vou postar amanhã. Aqui no canal. Se Deus permitir. Que vocês vão ver. Que esse love love love. Vai chegar ao fim. Porque os vilões estão lá. Para acabar com a relação deles. Inclusive. Tem muito mistério ainda nessa história. Que eu sei que vocês vão descobrir. Ao longo do tempo. Então. Fiquem atentos. Não se esqueçam de ativar os sininho de notificações. Para não perderem nenhuma novela. Nenhuma parte. Nenhuma história. Vemos na próxima parte. Amados. E sem mais demoras. Sem mais erulação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3. 3, 2, 1, tchauzinho.